Não sorou mais nada desta casa Só um quadro, a saudade e esse par de alianças A placa de vendar já tá lá fora A gente logo vai atrás de quem você ama E o peito tá doendo, eu que fui um tolo Em te dar confiança Dessa casa eu vou por suas coisas fora Pode esperar seu táxi lá fora Dessa casa eu vou fazer minha despedida De um dia que eu amei alguém na vida Dessa casa estou De partida Não sorou mais nada desta casa Só um quadro, a saudade e esse par de alianças A placa de vendar já tá lá fora E o peito tá doendo, eu que fui um tolo Em te dar confiança Dessa casa eu vou por suas coisas fora Pode esperar seu táxi lá fora Dessa casa eu vou fazer minha despedida De um dia que eu amei alguém na vida Dessa casa estou De partida Dessa casa eu vou por suas coisas fora Pode esperar seu táxi lá fora Dessa casa eu vou fazer minha despedida De um dia que eu amei alguém na vida Dessa casa estou De partida De partida De partida De partida Obrigado.